Música Olha lá quem vem virando a esquina Vem Diego com toda alegria festejando Uma lua em seus olhos, roupa de água marinha Que seu jeito de malandro Nove da matina o dia dá pra começar Não acordo muito cedo, sou meio marajá E o DJ que já conhece, toca o som na meia noite Pra Diego, a canção mais desejada Batata, doce, frango, logo de primeira Prepara as mamitas da lotada geladeira Dá um pico de insulina e jogo hipercalórico Vamos pro ginásio, que hoje eu tô empônico A bereher, a bereher, derrebeto, derrebeto Segui meu novo mama, a viandes, o viandes, o viandes Duva a cachorra, du, 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 du As preparadas, du, 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 du As oportunas, du, 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 du Duva o baile todo, du, 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 du Proque da matina o dia dá pra começar Não acordo muito cedo, sou meio marajá Batata, doce, frango, logo de primeira Prepara as mamitas da lotada geladeira Dá um pico de insulina e jogo hipercalórico Vamos pro ginásio, que hoje eu tô eufórico Lança um pré-treino, quatro, cinco, seis Esculpe, abro espaço pra eu passar Pensa, sabe, desculpe Onde dos pescoçudos já dão aquecimento, olha só Caralho, hoje eu já perdi meu tempo Já botei minha mente em foco e uma puta estileira Fé da lanina vai dar o efeito da coceira Sobe, sobe, mais uma, vamos que não pode parar Corre pra paralelo a mais, volta pra ajudar Se não bateu no peito, pode fazer mais uma se errou Faz de novo, se doeu, se acostuma Cololô, ah, 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 cololô Faz que o nome, quero os dinheiros até de troco O perdido aqui é nóis, quero meu nome pegar Porque aqui nóis dá risada e volta pra acelerar Cololô, ah, ah, cololô, ah, ah Cololô, ah, ah, cololô, ah, cololô, ah Cololô, ah, cololô, ah, cololô, ah, ah Faz o final da vida, louca, joga a pistola tua É nóis, 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 é Maltogluta e outras paradas Duas em duas horas, não deixo pra depois Um monstro treina como um, come como dois Na praia a gente brilha, olha a cara das mulheres Pode vir marcar, pronto, pro que der e vier A perna tá gigante e o abdômen encaixa Espinhas me condenam, mas a ombreira esculacha É treino e dieta, todo santo dia É o homem que é o caralho, viva a nossa academia É o ponte da Maromba, é o ponte da Maromba Ponte da Maromba, é o ponte da Maromba Que no dia dá pra começar Mas quando muito sinto, sou meio marajá Batata doce e frango, logo de primeira Prepara as marmitas, a rota da geladeira